Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e no vídeo de hoje eu trago essa peça pintada aqui com o Vitro 150. Essa daqui é uma técnica que a Luciene Dias de Oliveira queria ver. Na verdade, ela quer ver se pode utilizar o Vitro 150 sobre uma peça já pintada. Como várias peças que eu fiz aqui no canal, em que eu passei o primer, passei a tinta e fiz a decupagem, ela quer saber se pode dar o acabamento com esse Vitro 150 e ainda levar ao forno. Então, essa dúvida eu vou responder no final aqui do passo a passo de hoje. Se você também ficou interessado em saber se pode ou não, fique aí até o final do vídeo pra eu te responder. Lembrando que a lista do material eu tô deixando aí no box de informação do vídeo, como sempre. Se você gostou da ideia de hoje, já deixa aí seu joinha pra ajudar o canal. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione aí o sininho pra receber sempre as notificações assim que eu postar o vídeo. Sempre que puder também interaja com um comentário e com um like. Assim o YouTube vai entender que você gosta do conteúdo aqui do canal, tá bom? Agora eu tenho um recadinho aí pra você. Então, hoje eu quero dar um recadinho pra você que tá aí precisando de ganhar uma grana extra, ou tá interessado aí em montar um negócio próprio, uma loja virtual, quem sabe. Eu quero apresentar pra você o meu curso de decupagem. É um curso em que eu explico detalhadamente como fazer uma decupagem. Aqui eu trouxe esse potinho. Esse potinho aqui é inédito, eu nunca fiz ele aqui no canal. É um pote de um kit de higiene de bebê. Aqui eu fiz a decupagem e a técnica do estêncil. Tem também esse pote lindo aqui, que eu fiz uma decupagem com a técnica do craquelê. E uma pátina com uma tinta dourada também por cima. É um pote que ficou bem bacana. E também tem a decupagem em madeira, que é aqui a bandejinha, pra acompanhar o kit de bebê. Então, tá aí uma oportunidade de você adquirir um curso e acessar quantas vezes você quiser. Eu lembro que no meu tempo, eu queria muito trabalhar com alguma coisa que pudesse me deixar mais próxima dos meus filhos. Aí eu resolvi, então, parar de trabalhar fora e trabalhar com artesanato. Aí eu fui em busca de várias técnicas, de vários cursos, até me especializar. E começar a vender meus produtos, a montar a minha loja virtual. E dessa maneira, poder trabalhar em casa, acompanhando o crescimento dos meus filhos. E naquele tempo era bem diferente de hoje. Eu tinha que ir fazer o curso aqui no centro da cidade. Levava quase uma hora pra chegar até lá. E geralmente, os cursos que eu fazia não terminavam um dia só. Então, eu tinha que voltar um, dois, três dias pra terminar o curso. Então, eu gastava aí o meu tempo de ir até lá. Gastava dinheiro de condução, além de pagar o curso e o material. Aqui, então, eu tô te oferecendo um curso que você pode acessar aí na sua casa, confortavelmente, sentada em frente ao computador ou até mesmo pelo celular. Você pode assistir quantas vezes você quiser e ainda tirar qualquer dúvida comigo. Eu tô aqui pra te dar um suporte. Aí você vai me falar. Eu não gosto de artesanato, eu não quero aprender artesanato. E eu nem sei porque eu vim parar aqui nesse canal. Mas me interessaria muito ter uma renda extra. Então, você pode trabalhar também como afiliado, revendendo o meu curso aí no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo do Facebook. É um modo de você ganhar uma boa comissão aí sobre cada venda. Então, o que você tá esperando? Tudo precisa de um primeiro passo. Eu tô deixando aí o link do curso aqui no bloco de informação. E se você gostou da última opção, que é ser um afiliado, é só entrar em contato comigo, aí no meu e-mail, também no bloco de informação, que eu vou te dar toda a orientação. Tá bom? Então, esse foi o meu recado de hoje. Agora, vamos ao passo a passo. Então, gente, hoje eu vou trabalhar com esses papéis lindos que eu ganhei lá da Cris Martins, do ateliê Reciclar a Arte. Eu vou deixar os contatos dela aí no bloco de informação do vídeo, se você quiser também adquirir esses papéis. São papéis pra decupagem com alta definição. Ela me mandou aqui dez figuras muito bonitas de flores, né? Que eu escolhi motivos, assim, de flores meio vintage. Então, é com esse papel que eu vou trabalhar hoje. Obrigado, Cris. Obrigado, ao ateliê Reciclar a Arte. Então, vamos começar recortando aqui essa figura. Vou trabalhar aqui hoje com esse Vitro 150. Você, antes de usar, leia bem as instruções da embalagem. Eu vou pegar aqui um papel. Você pode passar ele diretamente no vidro. Aqui eu optei por passar no papel. Então, eu coloquei sobre uma folha sulfite. Virei aqui o verso do papel. E tô passando, então, o Vitro 150 com um pincel macio. De cerdas macias. Aí, eu vou colar aqui no vidro, na posição que eu quero. Depois que eu coloquei, então, o papel, eu venho com um plástico. Coloco por cima e um pedaço de pano. E passo aqui pra me certificar que ficou bem colado, bem esticadinho, sem nenhuma bolha. Depois, eu venho novamente com o pincel macio e passo uma camada desse Vitro 150 sobre a imagem. Agora, eu vou utilizar esse verde. Eu paguei nesses potinhos R$ 6,00. O importante aqui dizer também que sempre que você for usar, você vem com um palitinho. Mexe bem, porque ele fica um pozinho branco depositado no fundo. Então, tem que mexer bem. Depois, então, que eu mexi bem, eu venho aqui e tiro um pouquinho dessa tinta verde. Aqui, eu vou trabalhar com as cores básicas, né? E eu vou trabalhar também com um pedacinho de esponja. Você pode vir trabalhando com um pincel mesmo. Se você tiver habilidade aí em pintura, você pode fazer alguns desenhos. Aqui, no meu caso, eu optei por fazer um esfumado aqui ao redor dessa figura com esponjinha. Então, eu pego um pouquinho da tinta e venho dando aqui batidinhas ao redor da figura. O ideal é que não fique encharcado. Passe e onde ficar com excesso, você vem e passa de novo pra tirar o excesso. Agora, aqui, eu vou trabalhar na parte de trás com esse stencil. Eu vou deixar depois a referência dele aí. Você pode utilizar em um stencil de flor que você tiver. Vou utilizar esse amarelo. Eu já mexi ele, já tirei um pouquinho aqui também no pratinho. Vou posicionar o stencil. Nesse caso aqui, eu tô prendendo com um pedacinho de fita crepe. Pego uma esponjinha, vou pegar aqui um pouquinho do amarelo, tiro o excesso e venho dando batidinhas aqui pra tirar as flores aqui no vidro. Também tem que vir com pouca tinta pra não deixar escorrer, não deixar muito excesso. Eu pego um pouquinho do verde, já aproveito e tiro as folhas e o cabo, os cabinhos aqui das flores. Aí, eu retiro com cuidado o stencil. Então, na parte de trás, vai ficar com essa figura, com esse desenho aqui. Também é opcional. Se você não quiser fazer essa figura atrás, não precisa. Ou então, se você quiser fazer essa figura no pote todo. Agora, eu vou utilizar aqui um pouquinho do vermelho pra fazer o miolinho da flor. Também eu venho, misturo bem a tinta com um pincelzinho fino. Eu faço aqui o miolinho da flor. Agora, eu aguardo secar só um pouquinho, porque eu vou trabalhar mais um pouco aqui com o stencil. Agora, a tinta tá um pouquinho mais seca, então, eu venho, posiciono o stencil novamente pra tirar algumas folhas, pra completar aqui esses espaços vazios. Eu faço ao redor aqui, então, da figura, fazendo uma composição e em todos os espaços que eu quiser. Tomando cuidado pra não manchar, não sujar. Se sujar depois, logo em seguida, você pode vir com um pano úmido e passar aqui, limpar alguma coisa que tenha sujado. Então, aqui ficou assim, as folhinhas espalhadas pelo pote. Agora, eu vou esperar secar por 24 horas. Depois de 24 horas, eu vou acendo o meu forno na temperatura mínima que eu tiver no forno, 150, 180 graus. Coloco o pote, espero por 30 minutos. Depois de 30 minutos, eu desligo o forno e retiro o pote só depois que o forno tiver frio. Aqui, então, meu pote já está pronto. Aqui, eu vou fazer, então, um acabamento com esse fio rami. Esse pote vai me servir aí como um pote de um vaso, um cachepô, um pote de enfeite. Vou fazer uma decoração com essas duas bolinhas de madeira e uma aqui de pérola. Aí, o acabamento, a decoração fica ao seu critério. Aqui, eu estou dando apenas uma sugestão. Aqui, eu estou dando apenas uma sugestão. Então, está aqui o vidro, esse trabalho de hoje, utilizando o vitro 150. Lembrando que, depois do processo de queima, você pode utilizar esse vidro normalmente, lavando, que não vai sair nem a tinta, nem a figura. Agora, vamos à nossa dúvida de hoje. Para tirar as dúvidas, a dúvida da Luciene Dias de Oliveira. Ela queria saber, então, se a gente pode aplicar o vitro 150 sobre uma peça já pintada. Eu fiz aqui, então, uma experiência. Eu tenho aqui essa peça pintada. Passei primer, passei aqui uma tinta PVA. Fiz uma decupagem. Sobre essa decupagem, eu passei esse produto, o vitro 150. E levei, esperei secar por 24 horas. No outro dia, eu levei, liguei o forno, coloquei a peça lá. Deixei por 30 minutos. Depois, desliguei, esperei esfriar e retirei. Está aqui. Eu fiz aqui, nessa parte da decupagem, eu passei. Ele dá um brilho e você pode, então, lavar essa peça normalmente. Aqui, eu só fiz num pedaço, somente para mostrar aqui para você. Mas, aí, você pode, então, passar esse produto na peça toda e fazer a queima no forno, como a gente fala, para poder usar aí normalmente, lavar normalmente. Mas, aí, vem aquela questão. Esse produto, ele vem aqui nessas embalagens. Eu não encontrei a embalagem dele maior, tá? Se a sua intenção é lavar a peça, você pode, então, utilizar o verniz vitral. Que ele tem a mesma função de impermeabilizar a peça e te dar a possibilidade de lavar a peça. Então, para que eu vou gastar um produto desse, se eu posso utilizar um que vai me render mais? Aí, também, vai do seu gosto, fica a seu critério. Se a peça for uma peça grande como essa, eu acho que o verniz vitral, ele rende bem mais e vai te dar a possibilidade de você lavar normalmente. O verniz vitro 150, a diferença dele é que ele exige uma queima. Ele vai te garantir, realmente, que o produto não vai sair. Você pode utilizar em pratos, você pode utilizar o prato para pôr um alimento, você pode lavar o prato normalmente, que não tem perigo do seu trabalho sair, da pintura sair, tá certo? Com o verniz vitral também dá a possibilidade de você lavar. Só que aí você já não vai poder deixar muito de molho, você não vai poder esfregar com uma buchinha, tem que ter um maior cuidado. Então, eu acho que compensa mais o verniz vitral, tá? Espero que eu tenha tirado aí a dúvida dela e de você também. Qualquer coisa, você deixa aí no comentário que eu te respondo, tá bom? Então, gente, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esqueça, então, aí de deixar o seu joinha, de compartilhar o vídeo para ajudar aqui o canal. E não se esqueça de dar uma olhada lá no meu curso também. Beijo e até a próxima!